Música Oi, eu sou a Zaza e no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que pega a espada de ferro negro É a espada que eu geralmente uso na minha Shinobu, é uma espada de prof A galera me pediu pra gravar esse vídeo lá no TikTok, então eu trouxe aqui pro Youtube também Primeiro você vai dar teleporte aqui no porto de Liyue Vai andando do ponto de teleporte que é ali até o Shenua afiado, que é esse NPC Ele fica bem nessa vendinha aqui Então você vai ter que interagir com ele Você ouve o que ele tem a dizer Ele vai contar uma historinha e aí você vai perguntar como estão os peixes, é a segunda opção Ele vai contar mais uma historinha pra você E vai aparecer esse baúzinho aqui Você clica pra receber o baú E você automaticamente ganha a espada Aí aparece a espada no seu inventário Aqui no inventário de armas Aqui Quando vocês pegarem essa espada, não se esqueça de travar ela Pra você nunca mais jogar ela fora Porque é uma espada que não pode ser obtida de novo dentro do jogo Ela não tem refino, não tem como pegá-la em evento, não tem como pegar em banner Só dá pra pegar falando com aquele NPC Por que que essa espada é interessante? Ela é uma espada que te dá proficiência elemental como subatributo Então pra quem não tem nem o guarda-chuva, nem a espinha de ferro Ela é uma opção free to play muito boa Ela é uma espada que olha só a passiva Após causar alguma reação elemental de sobrecarga Supercondutor Eletricamente carregado Aceleração Intensificação Superflorescimento Ou redemoinho de Electro Ou seja, qualquer reação Seja proveniente de Electro O ataque é aumentado em 20% por 12 segundos Então é uma espada que beneficia Personagens Electro Que funcionam com proficiência Então o caso da Kukishinobu Que é Electro E ficar muito boa com proficiência É uma excelente espada pra ela, né? A passiva dela é totalmente voltada pra reações Electro Então é uma excelente espada O único problema dela mesmo é que não tem como pegar de novo no jogo Uma vez que você descarte Eu acho que é a espada mais rara do jogo